No local onde Diego trabalhava, todos os colegas estão revoltados e entristecidos com o que fizeram com ele. O trabalho dele, tá todo mundo lá, tudo revoltado. O pessoal não conseguiram nem colocar outro no lugar dele. Ele tinha uma amizade muito grande, tanto com os funcionários como com os clientes. A gente recebeu muito apoio de todos eles e a família tá arrasada. Na região do Solange Parque, João Brás, Goiânia Viva, Diego era muito conhecido, amigo de muita gente. Sou morador antigo aqui da região e o que eu tenho a falar do Diego é só coisas boas. O que eles estão falando aí, que ele é simpatizante de um faccionado, isso não é verdade. Porque ele conhece todo mundo aqui na região. Se você sair aqui na porta e andar um pouquinho e perguntar a respeito do Diego, não tinha uma pessoa que ele passasse e não cumprimentasse, a pessoa ajudasse naquilo que a pessoa precisasse. Amigos e familiares desconfiam que o crime tem a relação direta com a mulher que fez a casinha e o atraiu para a morte. Eu não a conheço, não sei se é verdade, mas ela, por ter esse envolvimento com esse pessoal, ela pode ter atraído ele para mostrar que eles, para fortalecer na região. Eu não sei de dizer assim, por que fizeram tanta covardia com ele, foi um crime bárbaro. Os irmãos Cambraia, criminosos da região que participaram da execução, conheciam o Diego há muitos anos. O quebra-cabeça está montado. Diego, morador ali da região do João Braz, Solange Parque, ali do Goiânia Viva, há muitos e muitos anos, conhecia todo mundo. Era um rapaz boa praça, conversava com todo mundo, aquilo, outro, trabalhava, porém ele tinha ali um vício em drogas, geralmente maconha, esse tipo de coisa. E ali ele trabalhava para sustentar o próprio vício. E o que pode ter acontecido é o tal do telefone sem fio, a tal da conversa atravessada. Teria chegado ao ouvido deste Alisson Guilherme Cambraia, de que o Diego seria alguém que estaria na correria, fazendo o corre para uma facção criminosa de São Paulo. A maior facção criminosa de São Paulo, digamos assim, com ramificações do Brasil. Esse, o Alisson Guilherme Cambraia, seria ligado à facção criminosa oriunda do Rio de Janeiro, facções rivais. E nisso, eles teriam, alguém disse, não se sabe concretamente porque o celular de Diego nunca foi encontrado, depois que o mataram, eles roubaram também esse celular, eles disseram que teria uma foto ali, ligada a essa facção criminosa de São Paulo. E por isso, e pela conversa que estava rolando, eles decidiram matar covardemente o Diego. A Jeanne teve a função de atrair o Diego para dentro da casa do Alisson Guilherme. Na casa do Alisson Guilherme, já estavam esperando pela vítima ali o Alisson Guilherme, o Robert Tavares, a Jéssica e a Jeanne, que chega com a vítima. Nesse momento, eles amarram a vítima, começam a torturá-la, até que eles veem no celular dessa vítima uma imagem desse grupo criminoso, ao qual eles são rivais. E aí, eles decidem matar o Diego. E o que chama mais atenção da crueldade, da selvageria, é que eles filmam a vítima rendida, amarrada, com a boca amordaçada, e os indivíduos lá filmando. Depois de feito o crime, eles chamam o Matheus, o Alisson chama o Matheus, que é irmão dele, Matheus Cambraia, e um amigo de Matheus, Leobino. Os dois seriam responsáveis por transportar o corpo. São eles que aparecem nas imagens, levando o corpo naquela cama box. A polícia militar, de imediato, ali, dentro de 24 horas, consegue prender quase todos eles, menos o Robert Tavares. Quando eles prendem todos, na audiência de custódia, já na segunda-feira, quase todos liberados. Somente o Alisson Guilherme Cambraia ficou preso. E aí, a polícia civil investigou e concluiu em um mês, fechou esse quebra-cabeça e concluiu o inquérito. Essa trama envolveu seis pessoas e foram indiciados por homicídio e ocultação de cadáver o Alisson Guilherme, o Robert Tavares, a Jéssica e a Jeane. Por ocultação de cadáver e furto, o Matheus Cambraia e o Leobino. Por quê? Além de ocultar o corpo, eles voltam e pegam a bicicleta da vítima que estava na casa, lá onde aconteceu o crime, e furtam ela. Tanto que essa bicicleta foi apreendida na casa do Matheus. Então, o Matheus e o Leobino, por furto e ocultação de cadáver, ao prazo em que a Jéssica, a Jeane, o Alisson Guilherme e o Leobino, por homicídio triplamente qualificado, com pena de 12 a 30 anos e ocultação de cadáver. Agora, todos vão responder na forma da lei, inclusive a mulher que o atraiu, Jeane. Só que essa responderá, por enquanto, em liberdade. A gente não vislumbrou em face dela os elementos para decretar a prisão preventiva. Ela continua morando na mesma residência, ela não evadiu do distrito da culpa, ela não ameaçou nem coagiu testemunhas, portanto, em relação à Jeane, nós não vislumbramos os requisitos da prisão preventiva. Tristeza e revolta da parte de quem conhecia a vítima. E também por Jeane estar solta. É de uma indignação sem tamanho. Por quê? No meu pensar, ela é a maior responsável por tudo isso. É ela que armou tudo, que atraiu ele para essa cilada. Então, eu fico indignado, porque ela, para mim, ela tem que ser a primeira surpresa e nunca mais sair daquele lugar. É justiça. Justiça que a gente quer.